Já pensou poder acompanhar a entrega de múltiplas encomendas, receber notificações durante a rota de entrega e ainda economizar tempo? E o melhor de tudo isso num só lugar. Então deixa eu te contar que essa já é uma realidade pra quem usa o Melhor Rastreio. E como tudo que é bom pode ficar ainda melhor, nós temos novidades. Oi, oi, gente! Eu sou a Tami do Melhor Envio. E hoje é dia de conhecer o novo Melhor Rastreio. Bora lá? O tempo é um dos recursos mais valiosos de todo lojista. Principalmente daqueles que trabalham com entregas simultâneas e com diferentes transportadoras. Não tem jeito, né? Crescer é sinônimo de mais envios. Então, pra você não ter medo do crescimento da sua loja, conte com o Melhor Rastreio. Ele é uma ferramenta pra você, lojista, rastrear e gerenciar os seus envios. Através dele é possível acompanhar encomendas de diversas transportadoras e nas suas atualizações de envio. Tudo de maneira fácil e gratuita. O Melhor Rastreio garante agilidade e economia de tempo. Ao receber notificações das etapas de entrega e poder visualizar tudo num só lugar, a praticidade entra de vez na sua rotina. Isso sem falar na otimização de processos. A experiência se torna mais fluida quando o lojista não precisa consultar um rastreio por vez. Além de oferecer maior controle de logística, um rastreio otimizado impacta diretamente na experiência do seu cliente. Tá achando que acabou por aí? Ainda tem mais. As ferramentas do Melhor Rastreio continuam as mesmas que você já conhece. Mas agora o lojista conta com uma experiência melhorada. No novo Melhor Rastreio você fica por dentro de tudo o que acontece com seus envios numa linguagem simples e padronizada. E também é possível filtrar os seus envios por status ou transportadora. Assim o lojista consegue visualizar melhor aquelas entregas que precisam de mais atenção, ao invés de procurar uma por uma manualmente. Os usuários também pediram a integração do Melhor Rastreio com o Melhor Envio. E agora é possível importar automaticamente todos os seus envios gerados na plataforma. Para isso, basta integrar as duas contas. Depois, todos os envios que você fizer vão ser automaticamente sincronizados nas duas ferramentas. Para fretes gerados com a plataforma do Melhor Envio, é possível acompanhar o rastreio de todas as transportadoras parceiras. E a ferramenta também rastreia todos os envios dos correios gerados fora da nossa plataforma. O lojista também encontra atualizações mais rápidas e notificações via e-mail. Assim que a transportadora atualizar o status de entrega, você será notificado. Também é possível personalizar o nome de cada encomenda na plataforma de rastreio. Assim você consegue organizar tudo do seu jeito. E para começar a usar o novo Melhor Rastreio, é fácil. Tudo o que você precisa é fazer o seu cadastro. Com alguns cliques, você já começa a acompanhar todas as entregas da sua loja virtual. Ah, e importante! Mesmo que você já tenha um cadastro no Melhor Envio ou na antiga plataforma do Melhor Rastreio, é preciso criar uma nova conta. E aí, tá pronto para aproveitar todas as facilidades do Melhor Rastreio? Então não perde tempo e já faz o seu cadastro. O link tá aqui na descrição do vídeo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos sobre empreendedorismo e logística para e-commerce. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Melhor Envio